Se você quer saber como tirar o seu passaporte brasileiro, seja o passaporte comum ou até mesmo aquele para estrangeiro na capa da cor amarela, neste vídeo então vou mostrar para vocês como fazer essa solicitação aqui pela internet de forma rápida e simples. Também vamos conversar sobre quanto custa, quais são as etapas necessárias e como fazer o seu agendamento. Pessoal, estou aqui na página do Governo Federal, uma página Gov.br e como vocês podem notar, além do passaporte comum, também são emitidos o passaporte para estrangeiro e o DCPAC, desde que atendidos as condições legais. E para quem não sabe, o passaporte brasileiro ocupa atualmente a posição de 13º melhor no ranking global, possuindo aí uma boa mobilidade em cerca de 164 países sem necessidades de visto. E então, para que vocês possam emitir o passaporte de vocês, vocês têm que passar por esse percurso, por esse passo a passo, reunir a documentação obrigatória, vocês vão preencher um formulário, pagar o boleto, a guia GRU, que vou até comentar com vocês qual é o preço, depois vão agendar um atendimento, apresentar os documentos, vocês vão consultar o mandamento e depois é só buscar o seu passaporte num posto da Polícia Federal. Sobre o custo para a emissão do passaporte brasileiro, o pagamento poderá ser feito por PIX, cartão de crédito ou ainda por boleto, o valor atual em setembro de 2024 está em R$ 257,25, se o seu caso for de urgência ou emergência, esse valor chega a R$ 374,42 e se seu passaporte foi extraviado ou perdido, você tem que pagar um valor de R$ 514,50. E então, agora vocês vão clicar aqui nesse botão iniciar, vou deixar o link dessa página na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês. Após isso, vai ser aberto um questionário para vocês irem respondendo e à medida que vocês forem marcando as opções, vai aparecer depois uma documentação obrigatória e necessária para o caso de cada pessoa, se você é estrangeiro, brasileiro, se teve alterações no seu nome, se você já teve um passaporte que foi extraviado, perdido, dentre outras hipóteses. Então, vocês vão marcar iniciar a solicitação ou continuar de onde parar o caso vocês tenham dado início ao procedimento. vão clicando em continuar, vão lendo esses critérios, para que vocês, então, tenham uma ideia dos documentos obrigatórios que vocês deverão levar para poder emitir o documento de vocês. Depois disso, então, nós vamos agora clicar em continuar, vão prosseguindo, e aí agora, basta preencher esse formulário para solicitação do passaporte, que depois, na próxima etapa, vai ser gerada uma GRU, uma guia para vocês pagarem e depois estarem levando lá no dia do agendamento. E por fim, pessoal, depois que vocês preencheram aquele formulário, fizeram o pagamento da GRU, esperaram compensar o pagamento e fizeram o agendamento, vocês agora podem consultar o andamento. Caso você ainda não tenha ido ao posto da Polícia Federal, entregar a documentação e tirar a fotografia, você pode clicar aqui em consulta passaporte, você pode colocar o número do protocolo e o seu número de CPF para saber, ou então, caso você já tenha feito isso e agora só quer buscar retirar o seu passaporte, você clica em instruções de entrega, e aí vai ter as opções se receber o e-mail, não receberam, ou se já receberam o passaporte. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês de alguma forma, não se esqueçam de deixar o seu curtir, de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sino para receber notificações. Ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Meu muito obrigado e até mais!